A partida foi difícil. Desde os primeiros minutos, Fortaleza e Fluminense estavam equilibrados em campo. O gol salvador foi marcado por Paulo Isidoro, aos 48 minutos do segundo tempo. Sem ângulo, o atacante veterano marcou o único gol da partida. Com o resultado, o tricolor chegou aos 14 pontos, garantindo a permanência na competição no próximo ano. Este foi o último jogo oficial do Fortaleza na temporada 2010. A delegação da equipe retorna à capital cearense hoje, quando começa o recesso da equipe tricolor.